Fala Fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção Todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo o que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso Timão. Então, bora para o vídeo e vai Corinthians! A falta frontal, que tive uma felicidade... Hoje tem Corinthians em Fiel. Hoje tem o Jogo da Vida contra o Penharol, às 7h15 da noite na Neoquímica Arena, novamente com transmissão exclusiva da Comembol TV, que é um serviço pago da NET e da SKY, como se fosse mais ou menos um Premiere ou Sport TV. Então, quem não tem esse serviço, provavelmente vai voltar a ouvir na rádio, ou pode dar um jeitinho aos mais undergrounds aí, que eu não recomendo muito, mas quem sabe, sabe, né? Bom, para essa partida, o professor Mancini deve entrar em campo com o time A, o famoso time titular, porém com algumas mudanças bem pequenas em relação às últimas partidas. Ou seja, mais uma vez ele não vai repetir o mesmo time que jogou na semana passada, formando inclusive a seguinte provável escalação, com Cássio, Fábio Santos, Gil, Bruno Mendes e Fagner, Cantijo, Camacho e Luan, Leonatel, Jô e Otero. Pois é, Fiel, eu não sei se ela vai se confirmar, mas essa foi uma informação que eu vi, e se vocês prestarem bem atenção, vão ver que esse é o mesmo time que começou o segundo tempo contra o River Plate do Paraguai. Então, bora pra cima que eu tenho fé que essa zica sai hoje, pra gente conseguir finalmente 3 pontos nessa sula, que não tá nada fácil pra passar de fase, né, Fiel? Contratação mais cara do Corinthians nessa última temporada, o Meia Luan concedeu uma entrevista coletiva na tarde de ontem, e se mostrou bastante animado com as oportunidades que vem recebendo de Mancini nesse começo de temporada, abre aspas. Com certeza eu tô muito feliz de estar podendo jogar, de ter mais oportunidades, tenho certeza que vou melhorar e muito nessas questões, mas eu estava com muita vontade de jogar, de ajudar os meus companheiros, esse sempre foi o meu desejo de moleque, né, jogar no Corinthians, e hoje eu estou tendo essa oportunidade, a única coisa que eu pensei foi em poder trabalhar mais e me dedicar ao máximo nos treinos pra que eu pudesse ter uma sequência e jogar no Corinthians, fecha aspas. Pois é, Fiel, o menino começou bem, foi muito mal depois, e agora parece que está voltando aos poucos, é claro que ainda falta muito pra ele render tudo que ele pode, mas dá pra ver que ele pelo menos está tentando, está se dedicando e se cobra ao máximo pra dar esse retorno a Fiel, tanto que ele mesmo já falou que sempre chega mais cedo nos treinos pra ver aonde ele pode melhorar e no que ele pode aprimorar, e tudo isso porque ele sabe que essa oportunidade que ele está tendo é pra poucos, viu Fiel? Jogar no seu clube do coração e ser considerado o jogador mais técnico do elenco realmente é pra poucos. Enfim, assim também como ele mesmo já disse, o objetivo é jogar o melhor possível dentro do perfil dele, ou seja, aprimorar o futebol que ele sempre jogou, sem essas coisas de dar carrinho na lateral, sujar o uniforme, bater o escanteio e correr pra cabecear, sem nada disso. Até porque muita gente fala que ele precisa fazer isso pra torcida amar ele, mas não, ele precisa apenas jogar um futebol bem jogado e render aquilo que a Fiel espera. É claro né, tem muita gente que exagera e acha que ele vai ser o Luan de 2017, mas é óbvio que não né Fiel, ele ainda é o Luan, mas não aquele de 2017 no auge da sua carreira. Então, bora acreditar nele e bora dar quantas chances ele precisar, porque bola ele tem pra isso. Em alta no Corinthians, o zagueiro improvisado de lateral João Victor, mal começou sua carreira profissional no timão e já vem despertando interesse em vários clubes de fora do país. Pois é Fiel, mas vocês sabem como é o nosso repertório de venda fora do Brasil? Bom, pelo visto não tá nada bom viu, pois segundo o portal Meu Timão, um time português cujo nome não foi revelado ainda, fez uma proposta através de um empresário oferecendo 2 milhões e meio de euros por 55% do jogador de 22 anos, que no caso é o quanto o Corinthians possui do garoto. No entanto, por algum milagre divino, ela foi recusada pela diretoria, que pretende valorizar mais o zagueiro antes de fazer qualquer negociação. E bem, de acordo com o portal, esse não é o primeiro e nem o segundo interesse que surgiu em cima do jovem defensor. Na verdade, o staff dele revelou que já recebeu várias sondagens de vários outros clubes do mundo, mas nada oficial além desse. Lembrando também que o atual contrato dele com o Corinthians é válido até junho de 2022 e os agentes do jogador já têm uma conversa encaminhada com a diretoria para uma renovação, que consequentemente aumentará o valor de mercado do nosso querido João Grandão. Bom, por fim, eu informo a vocês que essa proposta já foi recusada, mas a negociação segue em aberta. Dependendo apenas do Corinthians enviar uma contraproposta a esse empresário, então deu pra ver que o nosso repertório de vendas está meio ruim, né? Parece até que já sabem que o Coringão não é o melhor vendedor do mundo e já estão tentando passar a perna na gente. Só que hoje não, né? Quem sabe na próxima. Apesar de já terem deixado claro que a preferência nesse ano será apostar mais na base e contratar o mínimo possível para equilibrar as contas no final do ano, um jovem jogador pode estar pintando no clube nas próximas semanas. Pois é, fiel, dessa vez não é nada de atacante, meia ou zagueiro. A busca mesmo será por um goleiro que segundo o portal Futebol Interior, viria para fazer sombra ao Cássio que é titular absoluto da posição e não sai dela nem quando joga com o time reserva. Pois bem, e esse cara é o Carlos Miguel de 22 anos, que foi destaque no campeonato mineiro jogando pelo Boa Esporte, mas já está de malas prontas para voltar ao Rio Grande do Sul por pedido do Internacional que é dono do jogador. Porém, ao que parece, não é só o timão que está sondando o jovem arqueiro, porque também há procura do Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Bahia, que já admitiram interesse no jovem jogador, mas sem propostas oficiais até o momento. Ah, e só motivos de curiosidade, o Cássio que é considerado um gigante pela fiel, tem 1,96m, que é claro 8cm a menos do que esse goleiro. Então, eu confesso que eu nunca vi um jogo desse cara, não tenho ciência nenhuma se ele é bom ou se é ruim, mas de qualquer forma eu não contrataria, porque eu acho que já temos bons goleiros na base que podem render tanto quanto ele e são mais baratos, né? E vocês, o que acham? Lembrando aqui que essas sondagens são apenas sondagens, não tem negociação, não tem proposta, não tem nada, É apenas uma procura do clube, assim como foi com a Lefmanga e vários outros jogadores que estão no mercado, fechou? Comentem aí o que vocês acham. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians! Tchau, 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 tchau!